Oi gente, nesse vídeo eu vou... O famoso Baixa Aqui Droid, né? Vou mostrar pra vocês aonde baixa E... Nesse mais um vídeo meu, River É mais um aplicativo que eu baixei Que eu vou fazer um vídeo também Que quando eu acabar de fazer o vídeo Eu vou deixar o link no Bob Esponja Apodrecido, tá bom? Só, mas se não tiver o link ainda Que eu ainda não fiz o vídeo Logo, logo, tá aí Bom Eu vou começar agora Você vai entrar na web Pode ser ópera, qualquer web que você tiver Eu tenho atual, normal Aí você vai procurar lá Vai escrever o site Eu quero escrever www.baixaqui.com.br Se abrir nessa página Você... Tá tudo certinho, você pode baixar tudo Mas se não abrir Você vai fazer isso daqui Ou se você quiser baixar e abrir sempre nessa página Se você quiser baixar Você vai descer tudo Ou se já começar na outra página Aí vai ter escrito aqui Ver site completo Você clica Espera um pouquinho Vai carregar Aí espera carregar um pouquinho Aqui ó, vai aparecer o site normal do Baixa Aqui Aí se você quiser baixar Você vai entrar no site normal Aí o que você vai fazer? Você vai chegar Chegar Aí aqui vai estar escrito assim ó Baixe o app Do Baixa Aqui para Android Aí tem o Android aqui E Baixa Aqui Aí você vai clicar Ele vai redirecionar você para um site Vai até esperar carregar de novo Aqui ó Leve o Baixa Aqui no Bolso Mas de uma maneira prática, né? Aí você vai Com qualquer download do Baixa Aqui Vai ter aqui o símbolo Do Baixa Aqui Clica aqui para baixar E o negócio é verde Você clica e vai baixar Depois disso é só você ir No seu... Vai estar salvo no menu Depois que baixar Entrou Você aqui Você pesquisa o que você quiser Muito aplicativo De vários tipos de Android Categorias Promoções Se você gosta de comprar Aplicativos E o top de aplicativos Aí tem Todos os... O top de aplicativos todos Os grátis e os pagos Bom É isso E quando eu fizer o vídeo Do... Aonde eu baixei Vai estar na esponja No Bob Meu parceirão aqui Bob Esponja Até É 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